E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta, Micael, aqui mais um vídeo pra vocês, tá vendo aí pessoal, que a cara já não está evoluindo, não sei o que mais evoluiu, mas beleza. Então, pessoal, eu me fiz esse vlog aqui de dois minutos só pra conversar com vocês, não sei se vocês perceberam, é que meu YouTube foi tirado umas visualizações minhas, entendeu? Há um tempinho aqui atrás tiraram, acho que 500 visualizações foram tiradas, aí eu não sei explicar direito, não sei se é bug, o que o YouTube está querendo chegar a isso, eu não sei se meus acessos vão voltar e eu queria só compartilhar isso com vocês, eu não entendo se vocês souberem, me digam, muito obrigado se vocês souberem e falar o que ocorreu, entendeu? Porque muitas visualizações foram tiradas, 400, vai chegar a 4 mil, nós estávamos preparando até umas coisas pra fazer um vídeo agradecimento de 4 mil visualizações, só que é o que aconteceu, é que aconteceu que não vai ter esse vídeo porque foi diminuindo 400, agora estamos 3.400, agora espero que o YouTube venha a devolver, se devolver é maravilha, só que é assim, dos vídeos não são tirados, só são tirados do que? Do canal, entendeu? Mas eu não sei o que que é isso, deve ser algum bug do YouTube, e é isso aí, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dos meus outros vídeos, só foi uma palavra básica, no próximo vídeo eu faço umas conversinhas, pessoal, nesse vídeo, você que acompanha muito o meu canal, nem que se tiver umas 4 perguntas, eu quero que vocês me façam 4 perguntas nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, 4 perguntas, beleza? Só 4? Não, se tiver mais, se tiver mais, beleza, mas pelo menos que tenha 4, todo mundo que vê meus vídeos faz uma pergunta aqui, beleza? Aí eu vou falar o nome, vou mandar um salve, vou mandar um abraço e tudo mais, beleza? É só isso, estou mandando aqui um salve para o Leandro, ele me mandou oferecer uns showings para ele, aqui ó, ofereço uns showings para você, mandou dar um gole para ele, beleza? Um gole para você, Leandro, e é isso aí, até a próxima, espero que vocês tenham gostado, e não esquece de fazer a minha pergunta, valeu, e gostei, talvez se inscreve, tchau, tchau! E aí